Quer adquirir sabedoria para lidar com os grandes dilemas kármicos da sua vida? Aumentar sua intuição, sua inspiração e a conexão com teu eu superior? Eu quero te apresentar um projeto inédito, um curso inspirado nos textos de sabedoria da China Antiga, o I Ching, o livro das mutações. O curso chama-se Oráculo 9, 9 é o número da sabedoria. E neste curso eu vou desenvolver com vocês uma técnica inédita, onde os hexagramas, os textos filosóficos do I Ching, serão escolhidos por vocês intuitivamente, usando a sincronicidade com o seu inconsciente. A partir dali, eu vou interpretar esses textos um por semana, dando respostas para vocês, interagindo com vocês em aula, ao vivo, no Zoom. E também você vai aprender em meditações que são direcionadas aos hexagramas a obter a conexão direta com teu eu superior, para que você possa reproduzir isso na sua vida sempre que precisar. É um curso inspirador, transformador e curativo. Se você quer fazer parte dessa linda egrégora, quero lhe dizer que as matrículas estão abertas e as vagas são limitadas. As informações estão todas aqui embaixo. Venha participar.